Olá, mil dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. Diversas áreas receberam investimentos nesse período. Hoje vamos mostrar os destaques na comunicação, infraestrutura e habitação. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. O prazo para realizar a prova de vida acaba esta semana. Quem não fizer terá o benefício bloqueado. Inclusão social. Dia Nacional dos Surdos marca a luta pela criação de políticas públicas. Segunda-feira, 27 de setembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo do presidente Jair Bolsonaro está completando mil dias. Um dos destaques nesse período foi o investimento em comunicação. E hoje o ministro Fábio Faria entrega no município de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, a primeira estação de TV digital por meio do programa Digitaliza Brasil. Quem está lá e tem os detalhes para a gente é o repórter Carlos Molinari. Olá, amigos do Brasil em Dia. Eu estou no município de Pau dos Ferros, interior do Rio Grande do Norte, cidade de 31 mil habitantes, distante 390 quilômetros da capital natal. Hoje à tarde, às duas e meia, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, fará a liberação oficial do sinal da TV digital para toda essa região, possibilitando maior qualidade de imagem e maior número de canais. Também faz parte da comitiva o ministro da Cidadania, João Roma, que fará entregas de inaugurações de obras da Fundação Nacional de Saúde e também assinatura de convênios de aterros sanitários para 44 cidades do Rio Grande do Norte. Amanhã, a comitiva irá para Mossoró, distante 150 quilômetros daqui de Pau dos Ferros, onde fará outras entregas do governo federal. Ainda na comunicação, a tecnologia 5G é outra prioridade do governo federal para levar internet a locais de difícil acesso. O edital está previsto para ser publicado hoje. A previsão é de que as capitais brasileiras ofereçam o 5G até julho do próximo ano. A previsão é de que o leilão ocorra em 4 de novembro. As empresas vencedoras deverão investir em projetos de conectividade digital em escolas públicas e na ampliação da cobertura da rede de telefonia móvel no país. Além disso, terão que levar conectividade para as rodovias federais e instalar rede de fibra óptica na região amazônica. Nós temos hoje no Brasil 85 mil escolas, da onde 6.900 não tem internet. Então, nós iremos levar internet para essas que não tem, das escolas urbanas. Com esse aumento de mais mil localidades, que a Anatel fez, essa conta final, nós abrangeremos todas as localidades, inclusive as rurais. No leilão do 5G, vão ser vendidas licenças de quatro faixas de frequência. O governo espera arrecadar mais de 10 bilhões de reais com o certame. As empresas vencedoras terão que investir cerca de 39 bilhões para cumprir as exigências do edital. Esse edital é, sem dúvida, uma oportunidade singular de fazer valer políticas públicas. Eu sempre costumo dizer que se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G vai transformar a sociedade e os meios produtivos. A expectativa do Ministério das Comunicações é de que, até julho de 2022, as capitais brasileiras já tenham o 5G. Todas as cidades com mais de 30 mil habitantes serão beneficiadas até 2029. E nesses mil dias de governo, o setor de infraestrutura também recebeu atenção especial. Outra política de destaque foi a criação do programa de habitação popular Casa Verde e Amarela. Confira na reportagem de Luana Karen. Somente no primeiro ano de funcionamento do Casa Verde e Amarela, criado em agosto de 2020, foram entregues mais de 400 mil casas em todo o país. Uma das beneficiadas pelo programa habitacional foi a Natalícia, que vivia em uma favela em Alagoas. Uma vida nova. Dar uma vida nova e um futuro melhor para os meus filhos. Recentemente, o Casa Verde e Amarela passou por mudanças para atender mais pessoas, com a redução de juros e o aumento do valor máximo dos imóveis financiados. Cada ação que está sendo desenvolvida aqui é para permitir que aqueles que estavam desenquadrados passem a continuar enquadrados entre 10% a 15% e as empresas continuem a ofertar no mercado esses imóveis. Outro destaque dos mil dias de governo foram os investimentos em infraestrutura. Nesse período, 34 aeroportos foram entregues para a iniciativa privada, 22 deles apenas durante a Infra Week. A semana de concessões, realizada em abril deste ano, garantiu R$ 10 bilhões em investimentos em aeroportos, portos e ferrovias do país. Acabando depois de transferir 28 ativos para a iniciativa privada, depois de fazer 15 reuniões com investidores, depois de contratar R$ 10 bilhões de investimento, depois de arrecadar R$ 3,5 bilhões de outorgas, mas sobretudo depois de gerar empregos, esperança e mostrar que o Brasil tem um caminho, tem um encontro marcado com o futuro. Entre as ferrovias concedidas à iniciativa privada, destaque para a concessão do trecho 1 da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai receber mais de R$ 3 bilhões em investimentos para cobrir de trilhos os 537 quilômetros entre as cidades baianas de Ilhéus e Caetité. Recentemente, também foi anunciado o início das obras da FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Serão 383 quilômetros de trilhos ligando a cidade goiana de Mara Rosa à Água Boa, no Mato Grosso. Futuramente, as duas ferrovias, FIOL e FICO, vão ser interligadas à Ferrovia Norte-Sul, unindo o país sob trilhos. Os resultados dos investimentos em infraestrutura devem chegar na mesa do consumidor. Cada vez mais nós temos a certeza que aquilo que nós produzimos no Brasil chegará mais barato, não só na mesa do consumidor, bem como nos portos prontos para exportar para fora do nosso Brasil. Mudando de assunto agora, o prazo para aposentados e pensionistas do INSS fazerem a prova de vida termina nesta quinta-feira, 30 de setembro. E este ano, o Instituto Nacional do Seguro Social adotou a biometria facial e a visita domiciliar para ajudar os beneficiários na hora da comprovação. Maria Eva está aposentada há cinco anos e, desde então, tem ido ao banco para fazer a prova de vida. Ela reconhece que a medida é importante no combate a fraudes no INSS. Todos os anos eu vou, faço rapidinho. Se é para fazer, tem que fazer mesmo. Assim como Maria Eva, mais de 31 milhões de aposentados já fizeram recadastramento este ano. O serviço estava suspenso durante a pandemia, mas voltou a ser obrigatório nesse momento em que a maioria da população de risco já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19. E para facilitar o recadastramento, o governo adotou meios alternativos, como a biometria facial pelo celular. Roberta aderiu à nova tecnologia e fez a prova de vida no conforto de casa. Fiz pelo meu celular mesmo, no aplicativo MeuGolv. O aplicativo é fácil, é simples de operacionalizar. Também foi criada a visita domiciliar para beneficiários com mais de 80 anos ou que se encontram impossibilitados de sair de casa. A solicitação deve ser feita no site ou no aplicativo do INSS. Se o beneficiário não tiver condições de comparecer, ele pode nomear um procurador ou um representante legal. Se ainda assim não for possível nomear esse representante legal, ele pode solicitar o comparecimento do servidor do INSS. Quem ainda não fez a prova de vida este ano, deve fazer até o dia 30 de setembro para não ter o benefício cancelado. Para mim é importante fazer para que eu possa manter o recebimento mensal do meu benefício, que é o sustento da minha família. Momento Saúde Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil, aqui no telão? Olha, de acordo com dados do Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas 284 milhões, 622 mil, 109 doses de vacina. As doses aplicadas ultrapassam 232 milhões e 250 mil. 144 milhões e 921 mil pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 87 milhões e 329 mil. Combate à violência doméstica Mais de 14 mil pessoas foram presas em todo o país durante a Operação Maria da Penha, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação foi realizada entre os dias 20 de agosto e 20 de setembro pelas polícias civis e militares. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordenou a ação. Cerca de 127 mil mulheres foram atendidas e acompanhadas por uma equipe que reuniu mais de 100 mil profissionais nos 26 estados e no Distrito Federal. Essa ação foi dividida em duas fases. Uma primeira fase operacional, que teve um ciclo de um mês, e a segunda fase vai ser a criação e a indução de políticas através desses dados levantados. Além das prisões, a operação também realizou 35 mil diligências policiais e instaurou quase 37 mil inquéritos. O objetivo é facilitar o acompanhamento de mulheres assistidas pelos programas de prevenção à violência doméstica e familiar e também coletar dados para a implantação de políticas públicas sobre esse tema. Para nós estabelecermos uma política eficiente é preciso conhecer o problema, é preciso conhecer esses dados, esses números. A operação também teve a participação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os principais canais de denúncias de violência contra a mulher são o Disque 100 e o Ligue 180, que são de graça e funcionam 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. Neste domingo foi comemorado o Dia Nacional dos Surdos. A data marca a luta pela criação de políticas públicas ao longo da história brasileira. As leis de acessibilidade ajudam na inclusão social. Vamos ver na reportagem especial da Flávia Grossi. Com quase 15 mil seguidores no Instagram, o influenciador digital Fábio Silva usa a internet para levar informação e arte até a comunidade surda. A existência de surdos na internet, sendo referência em movimentos sociais ou como influenciadores de opinião, por exemplo, é extremamente útil para outros surdos. Melhorando a autoestima deste público e fazendo-os ter mais otimismo para enfrentarem os problemas da vida real no cotidiano. Outro exemplo de como os surdos podem e devem sonhar alto é o do João Paulo. Apaixonado por aviões desde a infância, ele foi o primeiro piloto surdo do Brasil. Quero que, através da minha história, novas gerações de surdos sintam-se estimuladas a sonharem com esta profissão. O INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, foi criado por Dom Pedro II em 1857. Atualmente, cerca de 600 pessoas são atendidas pela instituição, que dá aulas em libras da educação infantil ao ensino médio. Depois de ser alfabetizado em libras, o surdo ainda tem outro desafio, aprender o português. A pedagoga Juliana Peixoto desenvolveu uma apostila didática, que ensina o idioma oficial do país em libras. O meu desejo é ver famílias ouvintes com crianças surdas em casa, assumindo o papel de apoiadores da alfabetização dessas crianças. Para mim, a maior conquista alcançada pela comunidade surda, onde a modalidade de educação bilingüe é incluída na LDB, com a sua estrutura, respeitando libras como língua de ensino, de interação. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho